Um homem de 41 anos foi atendido pelos socorristas do SAMU e Corpo de Bombeiros por volta das 4 horas da tarde do último sábado, após cair de um caminhão na Rua Reinaldo Massi, próximo ao Ginásio de Esportes, na Vila Oliveira. Segundo informações, Roberto Carlos Costa teve uma convunção no momento em que estava em cima de um caminhão realizando uma mudança. Ele foi atendido pelos socorristas do SEAT e é encaminhado ao Hospital São Rafael. De acordo com os socorristas, Roberto apresentava sintomas de traumatismo craniano e aparentemente estava embriagado. Positivo, recebemos uma ligação via Cobom sobre um mau súbito, um rapaz estava ajudando a fazer uma mudança e sofreu uma queda de plano elevado em cima do caminhão. Chegando no local, tinha várias pessoas já auxiliando lá, nos deparamos que aparentemente ele havia ingerido bebida alcoólica e de acordo com as informações da enfermeira do SAMU, ele já é bem conhecido. Há um tempo atrás já sofreu várias crises, problemas cardíacos e pessoas que sofrem esse tipo de crise não podem ingerir bebida alcoólica. Mais ou menos quantos metros foi essa queda do caminhão? Foi aproximadamente uns três metros em cima do caminhão. Bom, ele sofreu que tipo de ferimento na queda? Ele sofreu uma laceração em braço e em crânio. De acordo com os bombeiros, nesse tipo de situação, é necessário que a população isole a área para que a pessoa em choque não se machuque mais e que, se necessário, segure a cabeça em posição lateral para não ocorrer engasgos. Positivo, é só retirar de perto algumas coisas que ele possa se machucar, tentar segurar a cabeça sim, só para ele não bater a cabeça no chão ou em algum objeto que possa ferir ele mais e aguardar o corpo de bombeiros. Caso ele vomitar, lateralizar para que ele não engaze com o próprio vômito e aguardar o corpo de bombeiros.